O presidente Michel Temer dá desconto de até 60% em multas por crimes ambientais e converte os outros 40% em serviços que os ruralistas, a bancada ruralista, pode fazer quando bem entender. Nesse passo, ele avança mais ainda na compra de votos, dessa vez, da bancada ruralista. Essa compra de votos permite que, mesmo eles sem dinheiro encaixam, como os grandes ruralistas brasileiros da bancada e da política, que têm muita dívida, que cometem crimes ambientais, que intoxicam solo, água, contaminam pessoas, fazem crimes ambientais, para que esse povo saia, então, agora imune em troca de votar a favor do presidente. Mais um ato de compra de votos com dinheiro público. E, nesse vídeo, a gente vai, então, falar um pouco mais sobre esse governo que tira dos pobres para dar para os ricos, que usa o dinheiro do povo para comprar a sua libertação, a sua, digamos, a sua inocência. Ele vai ser, então, decretado inocente da segunda denúncia por corrupção, por ser chefe de uma quadrilha, só comprando o povo, aliás, os deputados com dinheiro público. Seja bem-vindo aí ao canal Notícias Comentadas. A gente vai comentar sobre isso aqui. E, antes de dar sequência, a gente vai dar, então, uma notícia boa. E essa, então, sendo a notícia ruim. Bom, pessoal, a notícia boa é que, cada vez mais, mais pessoas estão conscientes do que está acontecendo no Brasil. Essa farra com dinheiro público, esse descaramento dessa quadrilha que dominou o povo brasileiro, a nação brasileira, ela está cada vez mais nítida. E, hoje em dia, pouquíssimas pessoas ainda acreditam naquela história de que, ah, primeiro tira Dilma, depois o Temer. Não, a gente sabe que isso daí não deu certo, que essa quadrilha dominou o poder e está fazendo uma farra com dinheiro público. Então, as pessoas estão mais conscientes. A notícia ruim é que ainda tem uma certa turma aí de pessoas que apoiou, inclusive, que votou diretamente no Temer ao ir para as ruas de camisa verde e amarela, de camisa da CBF e cantando o hino nacional, essa turma, por sentir vergonha, por estar constrangida, prefere, então, ir para um lado que continua apoiando essa quadrilha, que é o lado da extrema-direita, achando que vão livrar, quando, na verdade, a extrema-direita também dá apoio, pertence também a essa quadrilha aí, né? Estão com discurso moralista, assim como tiveram para derrubar outra presidente e agora estão com discurso moralista para ver se safa barra, mas a gente vai lutar cada dia para ver que essas pessoas, para trazer essas pessoas para o lado da defesa do Brasil, de fato. Mostrar essas pessoas que não basta vestir uma camisa da CBF, uma instituição corrupta, e cantar o hino nacional para fazer alguma coisa pelo nosso país. É preciso estudar política a fundo, é preciso se informar e acabar com o discurso de direita e esquerda. Isso daí você deixa para depois, quando a gente livrar o nosso país dessa quadrilha. Mas, por enquanto, esquerda e direita têm que se unir todos juntos para tentar salvar o Brasil dessa quadrilha. E se foi confirmada uma quadrilha, por que não acabar com tudo o que eles fizeram e voltar ao governo anterior, restituir a democracia até que, sim, a gente possa, então, ter eleições? Se você é um democrata de fato, você não tem medo de eleições. Mas vamos entender, então, essa notícia aqui, publicada no Jornal Nacional e outros sites também. A notícia do dia 21 de outubro de 2017 diz que o presidente teme dar desconto de até 60% em multas por crimes ambientais. Há quatro dias, a votação da segunda denúncia contra o presidente na Câmara, a medida é mais um agrado para a bancada ruralista. Na verdade, é uma medida de compra da bancada ruralista. E aí, minha gente, eu tenho que falar também uma outra coisa. Vocês têm que decorar muito bem o nome dessa bancada ruralista que se vende para qualquer bandido contra o povo que o elegeu. Decorem o nome dessa bancada ruralista que vai votar a favor do Temer. São deputados, são parlamentares que se vendem, se corrompem. Não bastasse a grana que eles já têm, digamos assim, evitado de pagar para o governo, grana de impostos, grana de multas que eles fazem, desmatamento à torta e à direita, como convém. Já não basta isso. Eles se vendem para os corruptos, para livrar o corrupto em troca de desconto, em troca de benefício próprio. Engraçado, minha gente, vou lembrar, você sabe o quê? Tem gente que fala da lei Rouanet. Ah, porque a lei Rouanet, o cara faz isso, faz aquilo. E o cara que vota, que apoia um bandido, um corrupto, para se livrar de multa. É o quê, minha gente? Me diga aí, dê uma pausa no vídeo e fale aí alguma coisa sobre isso. Vamos entender então a notícia que diz o seguinte. O decreto do governo federal assinado, aliás, aqui tem um vídeo que está explicando isso também. Está falando essa mesma notícia. O presidente Michel Temer foi a Mato Grosso do Sul, que é a base da bancada ruralista. É ali na região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, sobre o compromisso de assinar os decretos. Ele foi lá, basicamente, comprar o voto dos deputados com dinheiro público brasileiro. Concedeu desconto de 60% para o Ibama e 40% restante da dívida pode ser pago com ações de reflorestamento ou recuperação de áreas degradadas e indicadas pelo governo. Quer dizer, sabe quando é que o governo vai indicar essas áreas? Nunca. Esse governo não vai indicar mais nada. Na prática, ele está liberando o pessoal de todas as dívidas que ele tem. Ele perdoou tudo. Desconto de 60% e os 40%. Não vai haver isso. Ele vai indicar a área para reflorestar e já está dando desconto. É para não ficar muito na cara que ele está pegando o seu dinheiro, o seu trabalho e dando de presente, de brinde. São mais de 4 bilhões de reais. A justificativa é incentivar o pagamento de dívida ruralista. Sobre a legação de que assim conseguiria receber mais de 4 bilhões. Que conversa? Não vai receber mais nada. Nada. Isso é um presente que eles estão comprando a bancada ruralista. Mas eu vou deixar aqui o site, então, o link para que vocês possam ver tanto vídeo aqui do Jornal Nacional. Lembrando que agora a Globo é contra o Temer, mas não é contra o plano do Temer. É porque está muito descarado defender o Temer, que é acusado de ser chefe de quadrilha. O chefe de uma quadrilha mais perigosa do Brasil. Então, a Globo pulou fora disso daí, mas ela continua apoiando os candidatos que vão manter essa agenda. A Globo está interessada que o Rodrigo Maia assuma a presidência do Brasil. E aí, isso a gente vai ver em outro vídeo. Enquanto isso, o site aqui da bancada ruralista, o Canal Rural, defende e tenta fazer um meia-boca. Não o Temer assina de crédito que converte multa ambiental. Ele tenta dar um menos aqui. Isso não significa, é importante ressaltar que a conversão não implica em anistia de multa, já que a obrigação de pagar é substituída pelos serviços ambientais. Quer dizer, se tinha um negócio para pagar e eles não pagavam, imagina a prestação de serviço ambiental. Vamos fazer o quê? Me engana que eu vou tentar fingir que acredito. E aí o Canal Rural, que faz parte da, pelo visto, faz parte da bancada ruralista, que apoia esse tipo de coisa. E aí, minha gente, a gente está falando de pessoas que se vendem por qualquer migalho, aliás, que não têm dignidade. Você defendeu uma medida dessa, você não tem dignidade. Nitidamente. Então, vocês têm que ficar de olho nesses canais de comunicação, o Canal Rural, que fica, sabe, distribuindo notícias, que na verdade eles estão fazendo manipulação midiática. Você vai ver a quem pertence isso, esse Canal Rural. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Mas eles têm uma série de coisas aqui na área do agronegócio. Deixa eu ver aqui, Canal Rural. Propriedade, privacidade e segurança, fale conosco. Canal Rural X, a Força do Campo, tira as dúvidas, Caixa Postal São Paulo. Não sei a quem pertence o Canal Rural. Mas, de qualquer maneira, é um pessoal que defende, que vai defender uma medida dessa, mesmo sabendo que, na verdade, o presidente, que é acusado de ser chefe de quadrilha, ele está comprando toda a bancada ruralista por mais de 4 bilhões de reais. É isso que tem que entender. Enquanto isso, o Temer, você que diz assim, Ah, não, mas olha aí, esse negócio de esquerdopata, que vive de bolsa, que ganha 70 reais para tomar cachaça e não sei o que, e não sei o que lá. Aí você se posicionou contra, porque você acha que a empresa tem que, a pessoa tem que merecer, que tem que não sei o que, não sei o que lá. Eu pergunto a você o seguinte, o Temer está destruindo os programas sociais. Ele cortou agora, acabou com Minha Casa Minha Vida, e o programa vai financiar apenas casas de mais de 2 milhões. Então, não é mais para a classe pobre, já é para o pessoal, já é outro pessoal. E aí, ele acabou com o dinheiro do povo, o dinheiro que é disposto. E a bolsa compra político? Você também fala alguma coisa sobre isso? Você vê aí, candidatos como Magno Malta, Bolsonaro, defendendo, Não, porque o cara tem que merecer, vamos deixar de apoiar vagabundo e não sei o que. E os vagabundos da política, inclusive eles próprios que vivem no dinheiro público. Esses descontos aqui de 4 bilhões, faz diferença ou não? A bolsa malandragem, a bolsa compra de político, a bolsa cafajestada, a bolsa bandido, que esse pessoal aqui, ela também revolta você, ou é só a bolsa que vai para os pobres, que é a menor parte disso daí? Aqui ele está falando, né, sobre o que acabou essa coisa, falou aqui a comparação, o resultado representa uma redução de 50% em comparação com 2016. Quer dizer, ele está liquidando com isso. O Temer também não só fez isso, ele também cortou verba para os estudantes. Estudante da Fiocruz, protesto contra verbas, corte de verba do governo Temer. Então, está cortando o dinheiro também. Ele também entregou, ele corta o dinheiro que ia para a ciência e tecnologia. Olha, 103 milhões, só que faz muita diferença no Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai diretamente para as pesquisas, ele vai lá e corta. Entrega o Brasil ao neoliberalismo, que ele condena o Brasil a não se desenvolver, já que a gente se desenvolve através de ciência. E não é o trabalho de trabalho escravo, que é o que ele promoveu, trabalho escravo. Temer retira o direito à aposentadoria dos brasileiros. Mais de 70% dos aposentados recebem o salário mínimo. Ele vai cortar uma boa parte dessa galera, para entender, veja o vídeo. A política brasileira do Estado mínimo é aquela que dá para os ricos e corta dos pobres. Essa é a política de governo. E ninguém está falando nada sobre a Bolsa Empresário, a Bolsa Político, a Bolsa Amamentação dessa cambada de vagabundos que estão vivendo do imposto do povo brasileiro. Quer dizer, falam tão mal do povo brasileiro, do trabalhador e de tudo mais, mas vivem às custas do povo brasileiro, do dinheiro e dos impostos. É uma coisa tão vergonhosa que a ONU condenou a PEC 55, que é aquela que corta os investimentos em educação e saúde do governo pelos próximos 20 anos, que foi aprovado. E a ONU condenou isso. Minha gente, não foi a associação nem daqui, nem da cola. Foi a ONU que condenou medidas desse governo temeroso, o Temer que acelera a quebra do Estado brasileiro, que é para ter o motivo de privatizar todo o patrimônio público brasileiro. aqui nesse último vídeo, você entende então de fato como funciona, como ele faz para tirar dos pobres para entregar para os ricos. Então é isso aí, minha gente. Eu vou finalizando aqui, deixando o meu perfil aqui do Facebook. Vocês podem me adicionar aqui com Robson Ferreira da Silva. E aqui está eu, Morfeus. E também aqui a nossa página do canal Notícias Comentárias. Nossa nova página, porque a outra foi... A gente está tentando recuperar, mas não tem ainda o domínio completo. E aproveito e peço a vocês o seguinte, a gente precisa aumentar essa campanha, a gente precisa chegar a mais pessoas e precisamos de recursos para isso. Esses recursos vão ser aplicados principalmente em campanhas do Facebook para aumentar, para ajudar no crescimento da página, para que a gente possa levar nossa mensagem a cada vez mais pessoas. É preciso fazer um movimento para tentar salvar o Brasil das garras dessa quadrilha que dominou tudo. E está saqueando o Estado brasileiro para se manter no poder e se livrar da cadeia. Que é onde eles devem estar. Todos esses corruptos. O presidente do Brasil é acusado de corrupção, é acusado de ser chefe de quadrilha e está comprando o apoio de políticos agora da bancada ruralista para se livrar dessas denúncias e, quem sabe, da cadeia. Mas como o STF está envolvido também no processo, segundo Romero Juca e outros políticos, então é uma campanha muito dura que a gente tem que fazer de conscientização para levar o povo para as ruas, para que a gente possa, de fato, mudar o nosso país. Se você é de esquerda ou de direita, não interessa, amigo. A gente tem que salvar o Brasil dessa quadrilha. Sejam todos bem-vindos, venham discutir com a gente para a gente ajudar a tirar o Brasil dessa quadrilha. Está certo? A gente se encontra, então, na próxima notícia. Eu deixo aqui meu grande abraço a vocês e curtam e compartilhem nossos vídeos para ajudar também no crescimento do canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.